Eu tava sem placa já, né? Porque o cara tinha acertado uns tirinhos em nós. Agora só, né? Use esse time to train a man. We'll be deploying soon. Left, left. Agora só, né? Agora só, né? Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Playtime's over. Standby for deployment to the war zone. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Da meia qui. Vai na língua, né? Na língua, lá no teu lugar. Mangou ela. Tá ligado, tá ligado. Tchou. Já se espoide. Tá ligado. I Burn لو, Mano. Valeu então o forecasting dele. Mar烈, stop até os frontalos seus Strong, Crap tá ligado. Esse cara me derrubou, cara! Fiz isso! Abra as caixas ali já! As caixas no jogo é impossível! Tá rolando um ventinho ali! Aí não tem caixas! Boa! Não! Tô com um grau aqui, ó! Esse aqui eu peguei de um... De um difunto! Mar... Fala do grau! Ó, tá aí, ó! É subir, é subir! Caralho! É subir, é subir, é subir! É subir, é subir, é subir! Boa! Clica aqui, clica aqui, clica aqui! Tem um cara na lojinha! O cara tá aqui, cara tá aqui, ó! Tá na lojinha aqui, ó! Tá na lojinha aqui, ó! Tô dando placa! Calma! Calma! Tem um equipe eliminado, né? Ó, tem arma aqui, Felipe, ó! Calma! 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 Caralho! Três contra dois, ó o cara tá ali ó. Isso. Tem um aqui ó, tem um aqui ó. Fala no azul ó. Não tá quero, vou jogar. Joga, joga. Alho, Precision Airstrike incoming, be aware. Vem para o novo lado. Vem para o novo lado. Eles ouviram o túnel, eles ouviram o túnel. Vamos esperar eles no túnel, eles ouviram o túnel. Vamo. Caixa de munição, vem aqui. Tô aqui já, tô aqui já. Derrubei um, derrubei um. Tô em cima. Tô embaixo, no túnel. No túnel. Derrubei um. Tem dois caídos. Vai. Háááá. Iááááá. Iáááá. Iááá. Iáá%áá. Iáááá. Iáááá. Iááááá. Jagotínem. Quem diria que a gente ia ganhar nessa partida com sua foto. Cara, eu não estava entendendo porque tu tava morto lá em cima. E o cara... O túnel teve a roça vó. E no túnel então, né? Eu atirei de baixo. Ah, pois é. eu matei um que tava gelando né e o outro que a morte foi partida acho que eu matei sete no total pode crer e era meio óbvio né os caras não iam ter que ir para nosso lado pelo túnel né por cima é por cima não ia por cima morrendo e por baixo também ó oito seis cinco as duas que eu fui para ti